Pessoal, estamos na farmácia Pinheirense 4, a gente tá aqui com o Tiago, a equipe dele aqui trabalhando, é isso mesmo, o visual é esse aqui, sistema de segurança adotado aí pela farmácia Pinheirense pra poder estar atendendo a nossa população, Tiago, queria que você falasse o porquê de de toda essa ornamenta, de todo esse EPI, né? Eh os motivos, a orientação do patrão e como que tá sendo feito os trabalhos de atendimento, Tiago? Bom, já Boa tarde a todos, né? Bom dia, né? Eh o nosso atendimento normal, teleentrega normal, atendimento no balcão, o porquê do EPI? A gente tá preocupado seriamente como a gente tá na zona de risco, né? Todo mundo procura a farmácia, o movimento da farmácia, o fluxo de pessoas aumentou muito, o pessoal se preocupando com comprar vitaminas, suplementos à base de leite alimentício, estoque de fraldas, então como a gente tá tendo essa demanda maior de gente, a gente se preocupa assim com a segurança nossa, de nossos colaboradores, né? Até mesmo imagina se nós parar, quem vai atender a população, né? Então a gente precaveu, a gente tá usando esses EPIs, foi recomendação do da Secretaria de Saúde, que pediu pra gente precaver mesmo, fazer o uso de EPIs. Então não partiu do patrão? Não, isso foi recomendações da Secretaria de Saúde, que pediu pra gente fazer essas precauções, pra gente não poder parar, entendeu? Aí, qualquer novidades também na questão do atendimento, a gente vai tá sempre divulgando, é, por enquanto a gente tá de portas fechadas, existe sim a possibilidade da gente fechar, atender de portas fechadas, exatamente. Por enquanto tá aberto, né Tiago? A gente tá trabalhando aberto, mas pode fechar e atender pela janelinha. De acordo com a Secretaria de Saúde for notificando a gente, pedir pra fechar as portas, a gente vai fechar, a gente só não vai parar o atendimento. Tiago, explica pra gente, porque sai muitas, muitos murmúrios a respeito de medicação. Essa medicação é bom pro tratamento de corona, isso e aquilo. O que que tem sido pesquisado aqui mais em relação a medicação assim, que você entende que é por murmúrios? Bom, foi sair uma nota aí na internet de um medicamento que fala que ele é muito eficaz contra a pneumonia causada pelo coronavírus. Realmente, eu acompanho os estudos, é eficaz sim, mas as pessoas estão confundindo. Ele é eficaz contra o tratamento, ele não é medicamento preventivo, entendeu? Só porque a Anvisa... Ele é pra pessoa que já está contaminada e precisa tratar. Exatamente, as pessoas estão confundindo as coisas. Aí, uma medida que a Anvisa tomou, que foi aplazível, é que ela proibiu a venda desse medicamento, não tem farmácia que tem ele em estoque mais, as distribuidoras não estão distribuindo, porque ele vai ser destinado somente aos hospitais. Então, não adianta vir procurar esse tipo de medicamento na farmácia, porque a gente não tem, entendeu? A venda dele tá suspensa, exatamente por isso. Vou repetir, ele não é preventivo, ele é pra tratamento. Ele é pra tratamento. Entendeu? Então, não precisa procurar esse tipo de medicamento e a partir de amanhã, a gente, graças a Deus, a gente vai já ter o álcool gel e as máscaras pra estar disponibilizando. Quem vier na farmácia vai tá conseguindo entrar e encontrar esses produtos. Tiago, as pessoas têm medo de vir à farmácia, as pessoas estão com medo de sair de casa e eu acho que é o mais certo hoje de se manter dentro de casa. Quem quiser pedir pro telefone? Pode pedir, o teleentrega nosso vai estar funcionando normalmente, o entregador nosso também tá equipado em todos os EPIs, a gente tá preocupado em preservar a segurança dele, a saúde dele, até porque, volta a frisar, se ele parar, quem vai entregar? Isso, qual que é o contato? Pode ligar no telefone fixo 3561-1797 ou no 9722-2295. Lembrando que esse telefone também tem o WhatsApp e a gente responde também normalmente, tá bom? A farmácia Pinheirense 4 fica localizada, Tiago? Próximo é a Igreja Matriz, na esquina aqui da Caixa Econômica Federal, não tem erro, tá bom? Isso aí, pessoal, Sputnik, quase o povo, tamo junto. Bom demais.